Aston Kutcher é um ator norte-americano conhecido por seu papel como Alden Schmidt na série de televisão Two and Half Men. Ele entrou na série na nona temporada, substituindo Charlie Sein, que interpretava Charlie Harper. Uma curiosidade interessante sobre a entrada de Kutcher na série é que ele foi anunciado como novo protagonista da série em maio de 2011, após a demissão de Sein devido a problemas pessoais. No entanto, sua participação na série só foi oficialmente confirmada em julho do mesmo ano, quando ele assinou um contrato de um ano para estrelar a série.